Música Começa agora o programa Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Apresentação, jornalista André Grassi. Música Olá, está começando o Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Este programa é uma experiência multiplataforma da Rádio da Universidade e da URGS TV. Nós vamos ao ar toda terça-feira às 11 da manhã pelos 1080 AM e pelo website da rádio, rádio.urgs.br. Logo depois, o programa fica disponível no canal YouTube da URGS TV. E o Diálogos pode ser acompanhado também pelo canal 15 da NET de Porto Alegre, UNITV. Rádio da Universidade, 1080 AM. Hoje nós estamos com muita satisfação na 65ª Feira do Livro de Porto Alegre, no estúdio da Rádio da Universidade, que há mais de 30 anos, todos os dias da feira, transmite ao vivo. E, então, hoje também gravando o Diálogos URGS. Recebendo a professora Jane Fraga Tutikian, vice-reitora da Universidade, ex-patrona aqui da Feira do Livro também. E o professor Alex Nisch Teixeira, diretor da Editora da URGS. Bem-vindos. Obrigada. Obrigada. Mais uma vez, então, nós estamos à Rádio URGS na Feira do Livro de Porto Alegre, na 65ª Feira do Livro. Esta feira, como muito de nossas produções culturais, nossos eventos culturais, enfrentando dificuldades nos últimos tempos para se manter e se manter sempre ativa, especialmente se a gente comparar, por exemplo, há 10 anos atrás, esses eventos, como a Feira do Livro, eram um pouco maiores. Por outro lado, nós já conversamos antes, aqui no Diálogos mesmo, o momento do mercado editorial, do mercado literário é difícil, mas a gente vislumbra brilhos também, pequenas livrarias, autores independentes, a organização das editoras universitárias, da nossa, especificamente, e no meio de tudo isso, professora Jane, há a URGS participando novamente da Feira do Livro. Qual é o momento, por sua vez, da Universidade, ao participar desta Feira do Livro? Bom, eu diria que a história da feira e da Universidade, ela se confunde em muitas feiras. Se nós falarmos, por exemplo, da rádio, esses mais de 30 anos, no ano passado, nós comemoramos o aniversário da rádio e, inclusive, a gente teve a entrega do troféu ao comemorarmos o aniversário da rádio, que era 61 anos e 30 anos de feira. Então, eu acho que a história efetivamente se confunde. A feira democratiza o conhecimento, ela coloca o livro à disposição das pessoas, independente de classe social, independente de raça, de gênero, de ideologia, enfim, de qualquer coisa. E, se nós pensarmos, no fundo, a Universidade é isso, a Universidade também é isso. Então, a própria resposta à sociedade, em termos de cultura, termina sendo a mesma. A feira acolhe os diferentes saberes como a Universidade acolhe os diferentes saberes. Então, é uma alegria muito grande podermos estar novamente com o stand da editora na feira e com a rádio. Eu sempre digo que a minha feira começa quando eu dou a primeira entrevista na rádio. Agora, a editora, por sua vez, tem mais ainda do que o tempo que a rádio está aqui na feira, né, professor Alex? Exato. É, a editora, ela participa da feira desde o seu primeiro momento, né, e, assim, a gente tem trabalhado nesses últimos anos para garantir que essa presença se dê e se dê de uma forma, na linha do que a professora Jane chama atenção, né, de uma forma que, de fato, as pessoas que circulam pela praça, que vêm participar desse momento aqui, possam ter acesso à produção que a Universidade traz e também capta, né, é importante dizer, a editora não publica só os livros dos professores da Universidade, então ela também é esse catalisador, né, de possibilidade de acesso ao conhecimento. E o nosso esforço tem sido, nesse sentido, de tornar viável, né, inclusive economicamente, né, porque, em não sendo o único objetivo da editora da Universidade ter retorno comercial, ou seja, ter retorno econômico, financeiro, né, a nós é permitido fazer uma espécie de um balanço, e acho que é fruto desse balanço que, nos últimos anos, em que pese o cenário, né, difícil, complicado, não só do ponto de vista macroeconômico, mas do próprio ramo, né, da cadeia do livro, né, ter sido muito dificultada para quem trabalha, para quem produz, para quem escreve, mas também para quem publica, né, as editoras, no caso, a editora da URGS tem conseguido uma resposta que, para nós, ela é, de um lado, ou melhor, assim, olhando de fora, é surpreendente, mas a gente sabe um pouco de por que está conseguindo isso, né, nos últimos anos em que, infelizmente, o movimento da praça, né, o faturamento, o número de livros vendidos caiu, a editora da URGS não só conseguiu se manter, mas como aumentou o número de livros que foram vendidos, né, a gente espera que esse ano a gente tenha resultados, se forem parecidos já estaremos satisfeitos, mas vai na linha do que tu comentaste, André, a universidade tem conseguido dar a resposta a essas situações que têm sido não favoráveis, sob vários aspectos, e a universidade tem conseguido dar a resposta e tem conseguido se manter, estar presente, né, e presente da forma como tem que ser, de uma forma democrática, da forma que acolhe a todos que vêm até ela. Eu acho que isso é fundamental, essa tua colocação, porque se fala em crise, se fala em contingenciamento, a nossa volta a gente vê as grandes editoras, as grandes livrarias, né, com situação bastante difícil, mas se eu penso na própria universidade, eu me dou conta, e naquilo que nós fizemos, e naquilo que nós fazemos, eu me dou conta que nós continuamos fazendo, e fazendo muito bem, né, e um exemplo de que nós continuamos fazendo, fazendo muito bem, é justamente a editora. Eu tenho dito, reiterado às vezes, a entrada do Alex modificou a editora da URSS, ele trouxe uma nova visão, uma nova filosofia de trabalho para a editora, e emprestou aos livros uma qualidade absolutamente espetacular. Se a gente pegar os livros que estamos lançando agora, a gente vai se deparar com edições primorosas, né, e capaz de competir, se fosse o caso, com qualquer editora comercial tranquilamente. Temos diversos lançamentos, como sempre, né, professor Alex? Sim, sim, sim. Sessões de autógrafos também? Nessa edição da Feira 4, lançamento, quer dizer, com sessão de autógrafos, né, 4, são livros de diferentes áreas e dois painéis. Os livros dos autógrafos vão desde o livro como a parte da sombra na última obra de Marcel Duchamp, que é uma tradução de um autor francês, Gélan Rie, Educação Noi, do Trabalho no Âmbito das Políticas Sociais, que é o livro de uma série, né, que é uma série que é mantida, vamos dizer assim, a editoria executiva, ela é feita em parceria com o Centro de Estudos do Governo, o SEGOV, da Universidade, e essas linhas de publicação em parceria têm nos dado ótimos frutos, não só as ótimas obras, mas também obras que têm nos rendido prêmios, né. Esta série do SEGOV tem, nesse ano, um livro premiado no prêmio da Associação Brasileira das Editoras Universitárias, vamos lá, dia 22 de novembro, buscar a distinção. Escrevam Porque as Ditaduras Não Duram Para Sempre, da professora Loiva, Otero, Félix e a Daniela Oliveira Silveira, que, na verdade, é uma edição revista e atualizada de uma obra que estava esgotada, e o livro Júri Espírito Feminino no Direito, que trata das carreiras jurídicas, né, na área do direito, e que, para nós, foi uma grata surpresa do edital do ano passado, em que nós tivemos um movimento, assim, né, de proposições de obras com a temática de gênero bastante presente, né. Então, teve esse, teve um que foi lançado ainda na Feira do Livro do ano passado, que foi o Vozes Femininas na Filosofia, que é uma obra sensacional, que já está indo para a segunda edição agora. E, além dos lançamentos, nós temos, bom, o livro Júri Espírito tem um painel na Feira, e nós vamos ter um painel de um livro que não é um lançamento, quer dizer, que é mobilizado por um livro que não é um lançamento, mas é uma recolocação, vamos dizer assim, da disponibilidade dele, que é um livro de 2000, agora posso estar me enganando a data efetiva, mas é do início da década de 2000, que falava exatamente sobre carvão. E, diante da grande repercussão que tem tido, né, o debate sobre a questão da instalação da mina de carvão na região de Porto Alegre, nós resolvemos, na esteira de um movimento que já vinha se colocando, de digitalizar as obras esgotadas, a gente alterou um pouquinho a fila da digitalização para colocar esse livro à disposição, ele está disponível para download em acesso aberto, e o painel, então, é carvão em meio ambiente, impactos da exploração e do uso do carvão e seu monitoramento. E, junto com esse livro, que está disponível de forma eletrônica, a editora tem feito, aproveitando essa feira, para fazer a publicização desse trabalho, que é de colocar os livros, o acervo que estava esgotado à disposição em acesso aberto, usando o repositório da universidade, que é o Lume. Na verdade, os livros são todos com uma temática muito contemporânea. Na verdade, eles nos auxiliam a nos posicionarmos diante do que nós temos em termos de realidade. O Júlio Esperita faz uma análise absolutamente fantástica sobre o papel da mulher no direito e na sociedade. O Educação e o Trabalho nos permitem pensar sobre as políticas sociais que estão aí. E o do carvão também se inserem nesse debate que estou acabando de te falar, esse debate que a sociedade está fazendo. Professora, aliás, é uma característica, na feira do livro, da participação da universidade, não só os lançamentos da editora, mas nos painéis, em toda a programação cultural paralela, a presença de membros da comunidade universitária sempre foi grande, professores, mas também técnicos e alunos. E a própria frequência aqui na praça, a gente que vem bastante, toda hora está encontrando colegas da universidade. É, na verdade, a universidade vem em peso para a feira, não só o pessoal das letras ou das humanidades. Eu posso te dar um exemplo? O Sarau das Gurias. O Sarau das Gurias tem professora de letras, tem professoras do Instituto de Artes, tem professora de história. É a terceira edição do Sarau, onde se mistura literatura, se mistura sensibilidade, música, dramaturgia e diversão também. Por que não? Professor Alex, a gente já conversou sobre aquele outro evento que nós tivemos este ano, que foi aquele encontro das editoras universitárias, que a URGS sediou, juntamente com uma feira do livro da URGS. E ali não eram só editoras universitárias, mas onde se revelou um nicho bem interessante até para as editoras, acredito, porque, enfim, a gente estava em um ambiente em que muita gente se interessava pela literatura e pelos livros técnicos também. Isso, de alguma forma, deu para observar comentários agora na feira do livro do pessoal das editoras, outras editoras universitárias que estão aqui, como sempre também? Bom, para te falar a verdade, eu não estou procurando não prestar muita atenção nisso, porque o que a gente sabe é o final da feira do livro da URGS, já nos últimos dias da abertura da feira do livro da URGS, era um monte de gente que não quis saber da iniciativa no primeiro momento e que, quando viu que a coisa era para valer, queria entrar de qualquer forma. Então, assim, nesse evento que você comentou da ABEL, da Associação Brasileira aqui em Porto Alegre em maio passado, eu tenho um colega da editora da Unesp que fez uma anedota dizendo que o maior pavor dele era, todos os dias de manhã ele ficava pensando se ele não ia encontrar algum autor em alguma esquina. Então, nesse caso aqui, eu estou mais ou menos como esse, alguém que organizou um evento que deu muito certo, encontrar um livreiro pronto para puxar, eu quero estar na próxima. Mas, de fato, aquela iniciativa foi um sucesso absoluto, assim, a gente teve muito poucas, assim, retornos negativos, mais em sentido de ajustes e sugestões do que propriamente de problemas, né? E, pelo contrário, os resultados foram muito bons. E vem na, vamos dizer assim, nesse movimento que é de encontrar formas de não depender de um modelo que estava se esgotando e se aparece, aparentemente se esgotou, das grandes livrarias de shoppings, dos grandes espaços que tem que, vamos dizer assim, envolver um alto consumo para justificar o livro. Ou seja, a gente foi, de algum modo, a Feira do Livro está há muito tempo mostrando que o livro em si, ele se sustenta, ele se justifica e tem que se justificar. É claro que um café junto faz bem, mas o livro, ele não pode estar a reboque de outras coisas, né? Ele tem que trazer a reboque o restante. E a Feira do Livro da URGS foi uma aposta nesse sentido, ou seja, uma feira simples que seguindo o modelo das feiras da USP, de outras universidades que já vinham fazendo isso há mais tempo, alcançou um resultado muito, muito bom. E a gente espera que a ideia foi exatamente fazer no primeiro semestre, porque não tem nenhum sentido de rivalizar com a Feira do Livro de Porto Alegre, absolutamente isso, nada disso, porque são tamanhos diferentes e tal, mas essa questão do público é interessante, porque assim como a URGS está em peso na Feira do Livro de Porto Alegre, a Feira do Livro na URGS acabou mobilizando um público natural do livro. Acho que isso foi uma grande parte do sucesso da Feira do Livro da URGS, foi o fato dela estar, de novo, estendendo essa mão que está sempre pronta para agarrar da Universidade com o livro, do livro com a Universidade. Sabe que eu recebi vários e-mails de pessoas que queriam participar da Feira do Livro e pessoas reclamando, obviamente, mas achei muito interessante, inclusive animadores culturais. Ah, sim. Sim, os animadores da Feira também. E para todos eles eu respondi que era a nossa primeira experiência e que, claro que a gente vai abrir esse espaço na próxima. Claro, claro. Bem, a 65ª Feira do Livro segue até o dia 17 de novembro. A Rádio da Universidade segue, assim como a editora da Universidade até o final. A rádio também tem transmissão ao vivo, como eu disse, todos os dias, das 5h30 às 7h da noite. E nós vamos encerrando aqui o Diálogos URGS de hoje. Agradecemos a professora Jânia Tutikian, vice-reitora da Universidade, o professor Alex Nish Teixeira, diretor da editora da URGS. O público pode fazer contato com o programa pelo e-mail dialogos arroba urgs ponto br. Diálogos URGS é uma experiência multiplataforma, uma parceria da Rádio da Universidade com a URGS TV. Aqui pela rádio, este programa teve produção e apresentação de André Grassi, na técnica Otávio Nascimento e Jorge Cecílio, com a supervisão do professor Luiz Esperotto Teixeira. Pela URGS TV, imagens de Ana Moura e Gabriela Scott. Nós voltamos no próximo programa novamente dos estúdios da Rádio da Universidade, na próxima terça-feira às 11 da manhã. Até o próximo programa. Diálogos URGS A Universidade em Pauta Jogos URGS A Universidade em Pauta E Jogos URGS A Universidade em Pauta